E aí moçada, beleza? Vocês estão no canal Cidjons, sejam todos bem-vindos. Quem fala com vocês aqui é o Dini. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a suposta pastora que estava pedindo os 600 reais do auxílio emergencial para as fiéis. Só que antes eu vou pedir para vocês estar deixando aquele like, se inscreverem no canal e ativar o sininho, pois sempre quando mandar um vídeo novo o YouTube vai notificar vocês. Beleza? Então dito isso, bora para o vídeo. Bom, navegava eu pela internet quando eu vi o título Suposta pastora pedindo 600 reais do auxílio emergencial para as fiéis. Gente, eu não acreditei. Eu dei uma olhada, achei incrível isso daí, um absurdo. E eu decidi compartilhar com vocês. Bora lá? Então irmãs, o que eu quero falar com vocês? Vamos ser abençoado pelo governo através dessa epidemia, né? Dessa luta que a gente está passando. Aí eu estava pensando. Deus, a palavra dele diz que ele cria caminhos na tormenta. Ele cria situações para nos abençoar. Deus, ele vai nos abençoar. Então agora é a hora da gente plantar, semear na casa do senhor. Eu quero pedir uma coisa a vocês, minhas amadas. Pague o dízimo de tudo que você receber agora do governo. Não abra mão de você pagar o dízimo. Se for o seu, o seu filho, o seu esposo, converse. Mas irmã Neri, meu esposo não é crente, ele não vai entender. Vai. Você vai conversar com ele e vai pedir para levar o dízimo do senhor para a igreja. Você vai chamar seu filho e vai conversar com eles para levar o dízimo para a igreja. Por que, minhas amadas? Isso era um dinheiro que você não ia ter. Você não ia receber. E o senhor está usando o nosso presidente para nos abençoar. Então é a hora de abrir as mãos para a casa do senhor. Aleluia. Vamos plantar. Vamos semear. Eu creio que Deus vai abençoar muito crente depois dessa grande luta. E agora vai ser a prova de Deus com a gente. Porque ele vai colocar na minha mão. Vai colocar na tua mão. E ele sabe quem vai plantar, quem vai semear com amor. Amém? Beijo. Amo vocês. Meu celular está horrível. Travando demais. Bom pessoal, eu quando vi esse vídeo, eu já lembrei do texto bíblico, né? Que tem uma passagem ali de Mateus 7. São versículos 15 e 16. Que é a questão do ovelha, lobos em pele de cordeiro, né? Então nada mais é do que isso. Sempre existem pessoas que chegam com grandes e boas intenções. E se você não estiver esperto, você cai. Se você estiver numa situação frágil, delicada, você vai cair. Porque essas pessoas, elas chegam nesse momento de dificuldade. Chegam num momento que você, às vezes, está querendo uma mão. E essa pessoa chega dando a mão, mas só para obter o que ela quer. Em que depois ela vai te largar e você vai simplesmente se dar mal. Nisso, eu acabei editando esse vídeo dela. E coloquei o que realmente ela está querendo dizer. Só que com as minhas palavras. Vamos dar uma olhadinha? Então, irmãs, eu quero falar com vocês. Vamos ser abençoados pelo governo através dessa epidemia, né? Dessa luta que a gente está passando. Aí eu estava pensando. Deus, a palavra dele diz que ele cria caminhos na tormenta. Ele cria situações para nos abençoar. Deus, ele vai nos abençoar. Então, agora é a hora da gente cantar. Semear na casa do cinho. Eu quero pedir uma coisa a vocês, minhas amadas. Pague o dízimo de tudo que você receber agora do governo. Não abra mão de você pagar o dízimo. Se for o seu filho, o seu esposo, converse. Mas, irmãs, meu esposo não é crente. Ele não vai entender. Vai. Você vai conversar com ele e vai pedir para levar o dízimo do Senhor para a igreja. Você vai chamar seu filho e vai conversar com eles para levar o dízimo para a igreja. Por que, minhas amadas? Isso era um dinheiro que você não ia ter. Você não ia receber. E o Senhor está usando o nosso presidente para nos abençoar. Então, a hora é abrir as mãos para a casa do Senhor. Aleluia. Vamos plantar. Vamos semear. Eu creio que Deus vai abençoar muito crente depois dessa grande luta. E agora vai ser a prova de Deus com a gente. Porque ele vai colocar na minha mão. Vai colocar na tua mão. E ele sabe quem vai plantar, quem vai semear como. Amém? Beijo. Amo vocês. Meu celular está horrível, travando demais. Então, alguém pode estar achando engraçado. Que até acaba sendo engraçado mesmo as palavras que eu coloquei. Só que, na verdade, é isso que ela está querendo passar. Só que, de outra maneira. Ela está querendo iludir a pessoa que age pela fé. Ela usa da sua fé para conseguir o que ela quer. Entendeu? Um dinheiro que é para ajudar você e ajudar a conseguir passar por esse momento de crise. Que é um momento difícil. Ela vem em forma de pastora. Uma suposta pastora. E fala que para você dar esse dinheiro para a casa do Senhor. Porque o Deus vai te ajudar. Não, Deus está te ajudando agora com esse dinheiro. Ele está te dando esse dinheiro para você conseguir usar ele no que você precisa. Ou para você juntar ele agora e, quando você precisar futuramente, poder usar esse dinheiro. E, nisso, eu acabei pegando a frase que tem na Bíblia nessa passagem. E eu vou ler aqui para vocês. Mateus, capítulo 7, versículos 15 e 16. Acautelaivos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou fico dos abrulhos. Bom, pessoal, nessa parábola, Jesus tenta alertar os fiéis sobre uma das piores condições do ser humano. A falsidade. As pessoas falsas tentam ludibriar os demais na tentativa de obter vantagens sobre os outros. Sendo que, neste processo, não levam em consideração os sentimentos ou a estabilidade física e mental do próximo. Então, pessoal, o que eu falei anteriormente, a pessoa vem de uma maneira doce, agradável, amiga, para tentar extorquir você. Para tentar tirar o que você tem e, às vezes, até o que você não tem. Para ela conseguir ostentar a vida boa que ela tem. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Acho que algumas pessoas vão ficar doídas. Mas esse vídeo é de uma pessoa que está tentando abrir os olhos de quem insiste em ficar com eles fechados. Beleza? Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.